E aí galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o galera traga para o canal algumas partidinhas de Skywars, ok? Esse daqui é um minigame que eu gosto aqui do canal Eu decidi estar trazendo aqui como a volta, né? Basicamente aí do meu canal Porque, pra quem não sabe, eu fiquei praticamente trazendo nenhum vídeo Mas estamos aqui novamente, estamos aqui para voltar a jogar Skywars Se eu nubar, fazer algumas coisas erradas aqui, me desculpa porque eu estou voltando Ainda tenho que me adaptar com os players, né? Saber as estratégias e tudo mais Então, velho, vou entrar aqui numa partida e quando eu entrar eu volto, beleza? Beleza, galera? Começou aqui então nossa primeira partida no mapa aqui da abelha E eu vi que está muito lagado o server, né? Depois, eu não sei o que eles fizeram aqui, mas está muito lagado o servidor A contagem aqui dos negócios está muito estranha, né? Está toda hora bugando, eu estou com medo daquela menina ali avançar em mim com a Ender Pro Então, bora ver o que a gente consegue fazer aqui Quebra o baú Nossa, não peguei quase nada aqui desse baú, mas beleza Aqui tem quebrando esse baú aqui, eu acho Já dá acesso ao baú aqui de baixo Calma aí Beleza Melhor do que ficar entrando lá dentro Dando uma volta ali, então Eita, vai dropar um negócio Aí, eu sabia que o negócio ia voltar O servidor está lagado O servidor ultimamente aqui Está muito lagadão mesmo Mas enfim Bora ver o que a gente consegue fazer nessa partida Vou ver, eu acho que eu já vou para o meio Deixa eu aumentar a minha renderização aqui Porque eu não gosto de jogar com uma renderização baixo Então, bora aqui já para o meio Não sei se aquela menina, acho que aquela menina não vai avançar para o meio dele não Então, eu vou roxar aqui Tomara que ninguém tenha arco e flecha Beleza, o cara está indo lá para baixo da ilha dele lá, ó Então, eu acho que vai dar para a gente roxar aqui de boa Beleza, aquela menina não está olhando para a gente Então, a gente vai roxar aqui de boa E Beleza Chegamos no meiuca aqui, ó Bora logo abrir esse baú Se ele abrir Aí, valeu Logo uma espada Ei, espada Nice Espadinha de Dima Bora, pera lá Eita Aqui tem outro baú, ó Opa, um peitoral Nice Tá Já tá bom Já melhorou já Aqui a situação das armaduras O que eu quero fazer é o seguinte Eu quero Voltar aqui, ó Pera lá Coloca esse bloco aqui Ué Tem como pular ali não, hein Coloca esse bloco Mas tem que ter cuidado para não bugar, mano Porque quando você fica Quando você fica dentro do outro bloco ali Você fica todo bugado Aqui não tem nada Eu queria que tivesse pelo menos Alguma coisa de iron Beleza Bora subir aí para cá, ó Nossa, não tem muito bloco Pera aí Vamos usar essa lã preta aqui mesmo É tos Aquela menina ali já tá chegando aqui Então já é um grande problema Pera lá Mas a gente tá bem de armadura Beleza Cheguei aqui Bora esperar Eita, não vai ficar bugando não Aí, beleza Aquela menina tá lá em cima Se eu tivesse um arc flash Eu já ganhava esse jogo aqui fácil Mas eu não tenho arc flash Então não posso fazer nada Pera lá Bom Eu não sei se eu avanço nessa menina Porque eu não tenho bloco Eu só tenho Nove Onze blocos E onze blocos Eu acho que não dá para chegar A noite que ela tá Ou dá Eita Pensa que ela ia lá embaixo Ou dá também Pera lá Opa, acho que ela também não tem bloco Ah não, dá para roxar sim Beleza Ah não Nossa Por dois blocos Ah, pulei Boa Cheguei aqui Pulei aqui Pulei aqui Pulei aqui Pulei aqui Não, tinha minado Filha Olha que servidor lagado Mano Tô irritando a pessoa aqui Fica todo lagadão Acho que a internet não é Viu Nossa, e agora para voltar Abortar aqui Algumas lá aqui mesmo Eu não vou ficar descendo lá não Mano, mas tá muito lagar de servidor aqui Velho Meu Deus Ah, ganhei Beleza galera Iniciou aqui nossa segunda partida No mapa Do Da lagoa né Vamos logo avançar ali ó Tocando logo aquela Flecha nervosa no cara Beleza Beleza Mano, eu vou logo te matar Filhote Errou a enderpeel ainda Ih, rapaz Ah, fica parado Ah, bom Pensei que não ia matar Mas beleza Deve que o cara tá me chamando de lixo Mas beleza né Nossa Ah Não nem preciso fazer nada Queria matar alguma daquelas outras pessoas ali Mas Ninguém tá fazendo ponte pra me derrubar Então Olha que pegar os Itens Nossa, aquele cara lá Nossa Minha flecha não tem força pra chegar lá Nossa O cara pulou Aquele outro lá Nossa Passou bem perto Ah Não foi Não soltou Ah, bosta Vai ter aqueles dois Eles vão tretar Deixa eu ver se eu tenho bloco Suficiente Tenho Bloco eu tenho Toma Uh Tenho só mais uma flecha Tenho que usar com muita sabedoria Mano Essa flecha aqui Nossa O cara tá se tampando todo ali Só por causa das flechas Meu Deus Eu tô tremendo de frio aqui Mano Meu Deus Que frio Beleza Chegamos no meio Mano Eu não sei se Acho que esse cara aí Tem derpiu Tem que ficar esperto Com ele Nossa O cara foi muito esperto De ter recuado ali Mas Beleza O cara ali vai se tampar Tudo Ah Meu Deus Tem que avançar nele Mano Eu não vou ficar esperando aqui Não Desculpa Cara Mas eu vou ter que avançar Em você Que você tá muito lerdo Opa Falou meu fera GG Uma segunda partida aqui Então Tamo junto Beleza galera Como vocês viram aí Ganhamos já As duas Últimas As duas partidas Aqui do vídeo Entendeu Então Então velho Eu conto com o like De vocês aqui Nesse vídeo Bora bater aí Uma média De 100 likes Pra eu estar trazendo Mais Skywars Aqui pra vocês Beleza Eu sei Que vocês gostam Bastante Então Já deixa um like E compartilha Para os seus amigos Para ele estar vindo aqui E estar Deixando um like Beleza Então é isso galera Falou Boa